E aí Gente, boa tarde. Pra quem não me conhece, meu nome é Naldo, sou professor de história e advogado. Eu tenho esse canal não monetizado, é um canal muito simples, amador, é mais vlog como se diz. Onde eu coloco os vídeos sobre as viagens que eu fiz, né, eu fiz esse canal com essa intenção. Primeiro eu tenho um local pra guardar, né, e também faço sobre as músicas que eu gosto, né, os vinis que eu gosto, que eu tenho. E agora eu tô falando sobre CDs. Então eu fiz uma série longa de vinis, sobre os vinis que eu comprei no século passado, entre 78 e 95. 250 ou mais vídeos, né. E agora eu tô fazendo CDs que vão ser mais ou menos uns 500. Os vinis eu fiz pela ordem de aquisição. Já os CDs eu tô fazendo pela ordem de lançamento do álbum original. Não do CD, não de quando eu comprei, mas do álbum original. Eu optei agora por fazer dois tipos de vídeos simultaneamente. Porque muitos vídeos são, apesar do meu canal de ser monetizado, eles são bloqueados por causa de questão de direitos autorais. Alguns, né. E aí fica chato você fazer um vídeo de 20 minutos, ainda ter um pouquinho de trabalho na edição das legendas, pra depois simplesmente só eu poder assistir. Essa coletânea não é a mesma que saiu em 66 nos Estados Unidos. Tem muitas músicas em comum, mas ela é um pouco maior. É uma série de gravadura. Aqui. É o tipo do CD barato, fácil de encontrar, com preço melhor. E, assim, o The Animals, ainda oficialmente, pelo que eu vejo, é uma banda que não foi dissolvida ainda. Ainda está com uma banda nativa, mas é uma banda que se concentrou nos anos 60, particularmente em 64, 65. Uma banda de Newcastle, no norte da Inglaterra. E tem a influência grande do blues. Eu lembro que tinha o pessoal mais da antiga, dos anos 60, gostava bem do The Animals. Particularmente do cantor Eric Burden. Ele muito respeitado. E, não sou grande fã, né, comprei de curiosidade. Daquelas vezes que você vê oportunidade de ouvir algo diferente, você vai e compra. Próximo vídeo, então, eu vou colocar algumas faixas que, assim, se bloquearem o vídeo com a música, eu não vou bloquear esse que eu estou simplesmente falando que eu comprei um CD e que eu gostei dele. Um abraço.